Hoje, 5 de maio de 2020, é o primeiro dia mundial da língua portuguesa. E importa dizer que valorizar a nossa língua não é só uma incumbência constitucional. Nós somos mais de 270 milhões de falantes. Em Portugal, nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e também nos países de língua oficial portuguesa. E neste momento, nestes dias de chumbo e de dificuldades, importa enviar a todos um grande e fraterno abraço e dizer-lhes que estamos juntos. As comunidades portuguesas desempenham um papel fundamental para a língua portuguesa. São um elo de ligação entre todos nós que é preciso garantir e preservar, como fator de identidade que é nossa, que é muito nossa. Como disse Fernando Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa. E hoje é tão verdade que importa repeti-lo.